Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatoni e hoje é com muita satisfação, amor, carinho e ansiedade que eu venho anunciar pra vocês o meu bazar online, minha lojinha, meu acervo pessoal que vou montar na Shopee. Mas antes de eu anunciar tudo, eu peço que você preste com muita atenção, com muito carinho, tudo que eu vou dizer, porque tem algumas informações que eu preciso passar e também responder algumas dúvidas que eu venho deixando por aí, que eu venho pescando de vocês, na verdade, nas últimas publicações que eu tenho feito sobre como vai acontecer tudo, por quê, de que maneira, tudo muito certinho, então quero usar esse vídeo já pra explicar tudo bem certinho, pra que se tudo der certo, a gente não fique com um não-hash, na verdade, nenhuma dúvida de vocês aí desse lado. Então vamos começar, pelo que interessa, não é mesmo? Vou fazer um bazar, tirei mais de 600 peças do meu guarda-roupa, se você não viu, esse vídeo tá aqui, fiz o bazar presencial, tá? Então já vendi algumas peças no presencial aqui em Foz, e aí prometi que venderia online algumas peças. Nessa escolha de vender online, eu escolhi a Shopee, por quê? Por que que eu escolhi a Shopee? Por que vai ser pela Shopee? Minha mãe já possui a plataforma dela lá, o brechó dela online, que é a Solar Curadoria, que vocês já devem conhecer por aí, quem for novo e ainda não conhece, minha mãe vende no brechó online dela pela Shopee. O que é a Shopee, pra quem não conhece, é um aplicativo, assim como a Shein, assim como a AliExpress, é um site ou um aplicativo que você pode fazer compras online. Então, como a minha mãe já tem esse contato com essa plataforma, eu já tinha mais uma noção de como tudo funcionava, que dava certo realmente, que poderia fluir de uma maneira legal. Por quê? Porque eu já tentei vender de outras maneiras, tanto pelo Instagram, que vocês... Essa é uma pergunta que eu recebo muito de vocês. Ah, faz o Insta, vende pelo Insta, faz live vendendo e tal. Por que que eu não vou fazer dessa maneira? Porque hoje em dia o frete é muito complicado, gente. E também pela logística da venda por essas plataformas, fica difícil. Então, eu teria que dispor de um tempo grande pra isso, que eu não tenho nesse momento, mas eu quero trazer isso pra vocês, eu quero vender as coisas, eu quero, vocês me pedem muito, né? Não só por eu querer, mas também por eu poder ter essa troca legal nesse sentido. Que eu sei que talvez com o Instagram, como eu já fiz um desapego uma vez por lá, dá muita dor de cabeça, porque às vezes a pessoa escolhe a peça, daí depois não dá um retorno, aí você não sabe se vende a peça pra outra ou não vende. Então, você fica na espera, daí às vezes a pessoa desiste pelo frete, então daí você tem que retornar e fazer a venda de novo. Então, fica aquela coisa difícil, sabe? De lidar com essa logística se fosse feito pela live. Eu não gosto de trabalhar dessa maneira. E não é nem questão só de não gostar, mas também porque eu não tenho esse tempo pra dispor nesse momento. E vou fazer só um editzinho aqui pra acrescentar que, então, eu escolhi a Shopee pelo fato da logística de venda ser mais fácil. Por mais que eu tenha que pagar um valor de porcentagem pro aplicativo em cima de cada peça, já tem muito mais fácil a minha loja montadinha sem eu precisar ficar cuidando dessas vendas uma por uma pra cada pessoa, como seria numa live. Então, por mais que eu tenha que pagar pro aplicativo uma porcentagenzinha em cima de cada peça, mesmo assim, vale a pena por ele cuidar também, inclusive dessa logística dos fretes. O que, pra mim, é de grande ajuda. Então, esse é um outro ponto que a gente entra aqui. O fato de eu não estar... Como a minha mãe já tem essa plataforma dela, eu pensei, vou fazer a minha porque daí eu consigo vender as minhas coisinhas em separado. E pelo fato de eu também não ter tempo, então vai ser uma coisa, assim, que eu vou fazendo no meu tempo, da maneira que eu posso. Não atrapalha a minha mãe pra ela ficar fazendo as coisas pra mim ou não. Então, vai tudo no meu tempo e também da maneira que der. Então, eu peço paciência com vocês porque eu não pretendo me tornar uma vendedora nesse momento. O meu sonho sempre foi o YouTube, é a minha primeira fonte de renda, vai continuar sendo. Então, eu vou continuar lutando pelo meu sonho. Então, eu não posso simplesmente abrir mão do canal pra vender peças pela internet. Não é o que eu desejo pra mim nesse momento e espero que vocês entendam. Então, aí já entra também um outro fator que a gente tem que conversar, que também vocês me pedem muito. Vocês me pedem, ai, traz peça tal, não sei o que, né, né. Também quero que vocês entendam o que. Porque nesse primeiro momento, tá, não sei como vai ser daqui pra frente, quem sabe lá pra frente eu tenho tempo a mais e tal, conforme for achando algumas pecinhas. Mas nesse primeiro momento que eu vou abrir esse meu acervo pessoal, vai ser realmente só pelo acervo das minhas peças, desse desapego que eu fiz do meu closet, do meu guarda-roupa. Então, são peças que eram minhas e que eu vou disponibilizar pra vocês comprarem, certo? Então, eu não vou fazer estoque, eu não tô comprando coisa pra colocar lá. Tirei mais de 600 peças, então eu devo ter vendido umas 100 no bazar presencial, sobraram umas 500. E eu ainda vou colocar, vou ter que catalogar tudo isso com tempo, tá? Então, não sei se de repente, quando esse vídeo for ao ar, quantas peças já vou ter subido lá, tá, na Shopee. Mas também quero que vocês entendam isso. São peças minhas, são peças que eu vou colocar de pouco a pouco, porque são muitas conforme eu vou ter tempo. E quem sabe no futuro, se eu achar alguma coisa muito legal no garimpo, alguma coisa que eu for transformar, um tênizinho ou outro, como também tem um cadzinho que eu comprei no tamanho 37, lembra uns vídeos atrás aí que eu falei ah, vou colocar esse lá na minha lojinha? Então, vão ser pecinhas assim. Então, nesse primeiro momento eu não vou comprar, não vou fazer estoque, não vou fazer igual minha mãe. A mãe vai até o garimpo, compra peças, faz toda a curadoria só pra venda. Eu tirei coisas do meu guarda-roupa e vou disponibilizar pra vocês. E sobre os valores das peças, eu vou tentar deixar sempre o mais baixo possível, mesmo considerando o programa de fretes e os 14% que eu vou ter que deixar de cada peça, mas todo o resto do valor agregado, disponibilidade, deslocamento, embalagem, enfim. Pra que realmente vale a pena, tanto pra mim que tô vendendo a peça, quanto pra você que tá adquirindo ela por aí. Isso é uma coisa também, uma dica que eu deixo pra quem quer abrir um brechó ou uma curadoria online. Como qualquer loja de empreendimento, o brechó tem seu custo de investimento que deve ser considerado. Então, nesse momento eu não vou comprar peças, fazer estoque pra daí poder vendê-las, certo? Quem sabe no futuro. Tendo essa primeira noção, esse primeiro afirmado de informações, que foram bastantes até, posso dizer pra vocês que vou deixar o link da loja aqui embaixo, mas pra quem quiser procurar, é só digitar lá no seu navegador. Quem não tem o aplicativo da Shopee, é só digitar shopee.com.br barra Victoria Zatoni. Meu nome tem C, não se esqueçam disso. É Victoria Zatoni. Vou deixar pra vocês aqui embaixo o link, tudo e tal. E se você quiser procurar no aplicativo, também. É só procurar lá como Victoria Zatoni ou então Acervo VZ de Victoria Zatoni. Assim você vai conseguir achar por lá. Então, já está no ar essa lojinha. Meu bazar online vai acontecer. Peço novamente paciência de vocês, porque eu vou colocando as pecinhas com muito carinho, mas com o tempo conforme eu vou tendo de fotografar tudo. Quero sim fotografar as peças no corpo. Isso é uma outra coisa que vocês me perguntam. Se eu vou colocar pra ver o caimento e tal, né? Colocar no corpo. Digo pra fotografar, pra vocês verem o caimento de como fica, como a peça é. Quero fazer isso sim. As peças, ao que deram, que ainda me servir, pretendo colocar no corpo. Então, mas vou deixar tudo bem bonitinho. Pretendo também colocar as inscrições das peças pra vocês. Por isso que também tudo tem que ser feito com o tempo, porque eu quero fazer tudo bem feitinho, com muito carinho, pra vocês não terem dúvidas com relação às peças e também poderem aproveitar delas da melhor maneira possível. Então, é isso, gente. Você já pode procurar por lá. O link tá aqui embaixo na descrição. Não sei até a data desse vídeo, até, né, quando ele for ao ar, pelo que eu estou gravando hoje, quantas peças eu já vou ter subido por lá. Espero que algumas pra vocês poderem dar uma olhadinha. Mas já digo, visto o tamanho P, 36, 38, geralmente algumas peças. Tem algumas peças no 34 também, porque como eu disse, eu dei, né, uma aumentadinha por conta da minha última dieta, que eu tô fazendo, né, dieta pra ganhar de massa muscular. Então, algumas coisas eu andei deixando pra trás, que vão parar por aí, algumas coisas no 34. E calçados 35, 36, que é o que eu calço, né. Eu calço 35, mas algumas pecinhas no 36, porque eu calço 35 e meio, digamos assim. Então, vão ter algumas pecinhas no 36 também, mas a maioria todas no 35 de calçados. É isso, eu acho. Essa é a boa nova. Espero que seja muito promissora, que a gente possa fazer uma troca muito legal daqui pra frente. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, que eu vou respondendo conforme eu for tendo tempo. Obrigada pelo carinho de vocês de sempre. É um prazer tê-las aqui. Vai ser um prazer tê-las ou tê-los na Shopping também. Um beijo, até o próximo vídeo. Vejo vocês lá pela Shopping também. Tchau! Tchau!